A Lenda do Dragão Distribuição Focus Films A Lenda do Dragão A Lenda do Dragão Ei, não quer beber? Vamos O que você está fazendo? Versão Brasileira Lex Beba Ei Eu não faria isso se fosse você Por que não? É a primeira água que vemos há dias Tá bom Mas nem sempre foi assim Assim como? Morta Muito bem, vamos direto ao ponto Quer me dizer alguma coisa? Então diga O que aconteceu aqui pra matar tudo? Bestas aladas enormes Monstros que governavam os céus Aterrorizavam tudo e todos que estiveram Pelo caminho Quando não restou nada pra comer Partiram Bestas aladas Essa é muito boa Tá Pode rir se quiser Aqui É uma terra amaldiçoada Sem comida Sem água Aqui neste lugar Não chove há muito tempo Não chove há? Aí está Vamos sair daqui Pelo menos uma vez eu concordo com você Pelo menos uma vez eu Pelo menos uma vez eu Seja Por que? Seja Ei! 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 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu podia usar esse bom momento para atacar você. Me atacar? Da última vez que o vi, você era o meu aprendiz. E pelo que me lembro, você era mais alto. Nosso pai, é sério? Quanto tempo? Dias, semanas. Não dá para dizer. Os pulmões estão fracos. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Só perdeu um passo. E você só ganhou um. Não se preocupe. Vá recuperar. Irmão! Irmão! É bom ver você, Francis. É bom te ver, Alec. E o que vai fazer? Se for a hora dele, só deixá-lo mais confortável. Quero dizer depois. Eu nem pensei muito nisso. Admiro que tenha ficado. Mas tem que fazer alguma coisa para a sua própria vida. Eu tenho os meus sonhos. Três desses, por favor. E esses sonhos ainda são com a Annabelle, não é? Alec, ela tem me ajudado com o nosso pai. Sei. Me ajudem. Ele é algum amigo seu? Vocês têm que me ajudar. Está vindo atrás de mim. Vocês têm que me ajudar, está bem? Está atrás de mim. Está vindo atrás de mim. Por favor, me ajudem. O que ainda está lá fora? Agora, calma, amigo. Calma. O que ainda está lá fora? Tem um monstro lá no céu. Ele está bem. Só está delirando. Voltem aos seus afazeres. Vamos levá-lo de volta para a loja. Vamos. Tem água em cima da mesa. Aqui, beba. Devagar, não esqueça de respirar. Melhor? Será que agora pode nos dizer o que aconteceu? Desde o início? Estávamos indo para o oeste. Pelas terras rochosas. E quantos? Só eu e um cara maluco que encontrei ao longo da costa. Ele começou a dizer que esses monstros costumavam vagar pelos céus há muito tempo. Não acreditei nele. Então eu e um cara maluco. Eu e um cara maluco. Eu e um cara que desceu do céu e o levou. Ele não estava louco, afinal. E como sobreviveu? Fiquei atrás das pedras. Fiquei longe das vistas dele. E acho que a chuva o impediu de me farejar, senão eu já estaria morto. Nossa. Se escondendo e correndo. E depois? Ele me caçou por dias. Comecei a viajar à noite enquanto ele dormia. Mas todos os dias eu podia ouvir os gritos dele. Eu estava cansado demais para me mover. Assustado demais para correr. É uma boa história. É como se tivesse matado seu amigo pela água dele. Qual é o seu nome? Meu nome é Sid. Bom, Sid. Eu acredito em você. Acredita? Acredito que não é um assassino. Bom, ou é isso ou ele ficou maluco. A menos que você acredite em contos de fadas e monstros. Diga... Essa coisa é parecida com o que? Parece uma serpente. É verdade. Tinha pernas e braços longos. E tinha garras. E a cabeça. Parecia a de um inseto. Espere, espere. Eu acho que... Espere. Era Beluzia. As lesmolisas touvas roldavam e reviam os gramilfos. Estavam minzicais as pintalouvas e os momiratos davam criufos. Eu sei que eu estive fora por um tempo, mas o que você está dizendo? Espere. Essas palavras. Eu as ouvia quando era criança. É um poema antigo. Uma história para dormir de medo. Contada para crianças. Foge do jaguadarte, meu filho. O que não morre, garra que agarra. Bocarra que urra, foge da ave, veféu, meu filho. E corre do furioso babassura. John, está fazendo menos sentido que ele. Tente nos ajudar aqui. O que estou tentando dizer é que esse assim chamado monstro... pode apenas ser o mítico jaguadarte. Palavra-chave? Mítico. É, dizem que os romanos os caçaram até a extinção há centenas de anos, mas... um pode ter sobrevivido. Ele surgiu durante a tempestade. A tempestade e a chuva podem trazê-los de volta à vida. Não me lembro há quanto tempo não tínhamos uma tempestade com tantos raios assim. Olha, se realmente tem alguma coisa lá fora... precisamos encontrá-la e matá-la. Não, não, não se consegue matar o jaguadarte tão fácil assim. Os romanos tinham exércitos bem armados. Formaremos um grupo. Se realmente houver alguma coisa lá fora... temos que saber. Pode nos mostrar onde viu? Não, eu não posso. Claro que pode. Não, não, eu não posso. Você pode. E você vai. Vai descansar um pouco antes. Ele não comeu? Já são três dias. Talvez se preparar algo comível no quarto dia. Como está o seu andarilho? Está mal. Acredita nele? Ele está com medo da própria mente. Isso sim. Francis, esse... esse homem, quer dizer que ele sobreviveu ficando meio-dia na frente dessa... coisa? É. Isso mesmo. Ah, eu não acredito. Até o senhor? Monstros, jaguadartes... É uma fábula, e vocês sabem disso. Esse grito foi bem real. Ele disse a verdade. Vai ficar sentado aí? Pegue sua espada e venha lutar. Vem, eu te ajudo. Levante, levante, depressa. Levante, levante, levante. É, aquela coisa sentiu seu cheiro. Nenhum esconderijo vai ajudar. Pegue as armas. Você está bem? Andy. Vamos. Vamos. Onde está a minha irmã? Calma. Jocelyn! Jocelyn, onde você está? Jocelyn, onde você está? Peradeu. Volte! 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 Alec, cuidado! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Para trás! Cuidado, Alec! Alec! Francis! Não! 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 Não faça isso! Vai acertar a garota! Não! Ela se foi. Vou trazê-la de volta. Eu prometo. Vou trazê-la. Eu prometo. Pessoal, para dentro, por favor. Todos para dentro agora. A menos que estejam procurando por entes queridos. Foge do Jaguadarte, meu filho. Foge do Jaguadarte. Histórias para dormir de medo. Foge do Jaguadarte. Isso não é história para dormir. Garra que agarra. Bocarra que urra. Alguém pode fazê-lo parar, por favor. Eu tentei avisá-los. Eu adverti a todos. Tudo o que você fez, estranho, foi trazer essa coisa direto para nós. Pelo que sabemos, ele estava atrás de você. Talvez devemos nos dar o que ele quer. Para trás, Michael. Você não fala por todo mundo. E nem você. Isso aconteceu por causa dele. Nada disso importa. O que importa é o que vamos fazer a partir de agora. O que vamos fazer a seguir, está muito claro. Matá-lo. Não se esqueça de onde está, Alec. Você é o único guerreiro aqui. Nossa prioridade deve ser proteger a vila. Nós não fomos muito bem nisso. Não fomos muito bem. Isso não vai acontecer de novo. Tá. Porque dessa vez, nós vamos caçá-lo. E deixar a vila desprotegida? Ela tem razão. Ele pode voltar a qualquer momento. Com todos os homens saudáveis fora, será um trabalho muito mais fácil para ele. Então, Francis. E agora? Devíamos evacuar a vila. Evacuar? É só uma vila. Mas é a nossa vila. Tá bom. Chega de conversa. Vamos dar início ao grupo. O quê? Não. Alec tem experiência. Alec deixou essa vila há muito tempo. Só que alguém terá que ficar para proteger a vila. Então você fica. Assim, você fica mais confortável. Nossa, devíamos mandar um mensageiro. E fazer o quê? Pedir ajuda? Avisar os outros no caso de não sobrevivermos. É. Eu faço isso. Eu vou. Não, não, não. Você chegou aqui feito um louco. E a sua condição não melhorou muito. Bem, nem a sua personalidade. Cala a boca e senta. Conheço muito bem essa floresta. Vou subir pelas montanhas. É mais rápido. Então está acertado. Vamos partir de manhã. Cid está descansando. Você também deveria. Não sei se vou conseguir dormir essa noite. Ou qualquer outra enquanto aquela coisa estiver lá fora. Annabel. Sim, Frances. Eu lamento pelo que aconteceu com sua irmã. Mas ainda há esperança. Eu vou buscá-la. Alec. Onde pensa que vai? É isso que eu faço. É por isso que eu quero você aqui, na vila. Nosso pai, ele... sempre entendeu por que eu faço isso. Eu gostaria que também entendesse. Eu gostaria. Você está pronto? Guerra. Até onde você vai? Até onde der. Quando chegarmos às montanhas, irei pelas mais altas... enquanto os outros viajam por terra. Eu avisarei a todos e trarei o que puder para ajudar. Ele pode aparecer em outros lugares. Espero que os outros estejam bem. Boa viagem. Boa viagem. Landa! A partir de aí... Ele arrancou sua espada Vorbal e foi atrás do inimigo do Omundo. Na árvore Dantan, ele afinal parou um dia sonilundo. Não é hora para a poesia, John. Uma parte da profecia é verdade. Só faz sentido se tudo for verdade. Eu não faço ideia do que você está falando. O Jaguadarte é real. Então, a lendária espada Vorbal também é. Diga-me, o que o inspirou a fazer uma espada tão pesada para usar diariamente? Não pretendo usar-a diariamente. Para lutar com a besta, para atingir seu pescoço longo e separá-lo. Como eu disse, a espada Vorbal. Já faz muito tempo. Deveríamos voltar, rapazes. Rapazes? Tem alguém me ouvindo? Rapazes? 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 Anda, vá! Meu Deus! Francis! Francis! Está de volta? Seu pai. Francis! Calma, pai, calma. Eu estou aqui, calma. Beba, devagar. Obrigado. É melhor eu voltar. Agradeço por cuidar dele. É claro. Annabelle. Sim. Não fique a céu aberto. Alec foi cansado, não foi? Ele não me ouve. Você sempre foi o esperto. E é por isso que me deixa intrigado quando, às vezes, pode ser tão estúpido. Essa garota ama você. Sempre amou. Até um velho moribundo pode ver isso. Siga seu coração. Não acabe como eu. Velho, doente e solitário. E se meu coração me levar pra longe daqui? Se o que eu quiser pra minha vida estiver fora dessa vila, pai. Então tem que escolher. Fale logo com ela. Tenho o último pedido. Peça o que quiser. Antes de sair da loja, há uma tarefa que deixei inacabada. Pai, de novo não. Termine-a. E poderá fazer qualquer coisa. Se visse aquela coisa, não estaria dizendo isso. Termine-a. Ninguém irá usar aquilo. Prometa, meu filho. Eu prometo. Bom. E agora volta ao trabalho. Alec já voltou? Não. O que aconteceu? É o cavalo de Gerhard. Onde você vai? E quanto à vila? Eu sou só um homem. Vá para casa e tranque as portas. Então é isso? Por enquanto eu sou o que posso fazer. Agora vá. Anabel, vá para casa. Esse é o local. Fiquei ali por horas. Mal consegui respirar ou mover um músculo. O tempo todo eu podia ouvi-lo à espreita. Dando passos e comendo. Esse é o cara louco. Gostaria de dizer que as coisas melhoraram desde então, mas... Estou começando a achar que ele teve sorte. Estou começando a achar que ele teve sorte. Pegadas. Por que não voaria? Terminam ali. Bom. E agora? Ali. Então temos muito chão para cobrir. Esperem. Esperem. Música... Tchau, tchau. Veja a nova face da guerra. Reginald, você me assustou. Não tive intenção. Deveria estar na cama. Se vão morrer, dormir não é o melhor a fazer? O que é isso? O que está vendo é uma armadura completa. A primeira desse tipo. Quase impenetrável. Chapas entrelaçadas dando amplo espaço de movimentos. Feita de ferro forjado e galvanizado. Parece inacabada. Quando fiquei doente, Francis não se interessou muito por ela. Um homem deveria usá-la. Um homem irá usá-la. Eu vou terminá-la. Não deve. A fumaça vai acabar agravando a sua doença. Deve deixar Francis terminá-la. Ninguém vive para sempre, Annabelle. E o Francis deve encontrar o seu próprio destino. A fumaça vai ser feitadamente. A fumaça vai ser feitada. Tentamente! A fumaça vai ser feita! Tchau, tchau. Lá em cima. Onde ele vive? Deve ter uns 30 metros. Direto para cima. Então é melhor irmos até lá. É melhor alguém ficar aqui embaixo com os cavalos. Boa tentativa. Ninguém esperava que o encontrasse. Mas eu o encontrei. Pelo menos o que sobrou dele. Agora me diga o que sabe sobre essa coisa. E dessa profecia. Eu preciso saber. Eu preciso saber. Segure firme, Michael. Use o arco, Steven. Que Deus nos ajude. Esteban! 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 Alec, cuidado. Esteban! 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 Volta, seu covarde! Alec! Alec! Esteban! 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 Você está bem? Eu acho que se ele for como nós, talvez ele tenha um ponto fraco. Eu pude ver, abaixo do externo, nenhum osso, nem músculos. Talvez você consiga perfurar o coração. O quê? Diz isso de novo? Vamos, vamos! Não, 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 não. Não, 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 não. Uou! Feriu ele? É, eu feri. Bom, com certeza ele vai retornar logo. A propósito, da próxima vez que me deixou sozinho, o Jaguadarte vai ser um problema menor para você. Bom trabalho. Vamos. O que é isso? De onde ele veio? O que ele quer? Alguns dizem que eles estão por aí desde o início. Dormindo há décadas, ou talvez séculos até. Duvido que alguém saiba de onde eles vêm. Se alguém já descobriu, deve ter morrido há muito tempo. Isso não é um bom presságio. Não. Não, não é. Tem mais alguma coisa para me dizer? O que é um predador? E o que ele quer? Se alimentar antes de hibernar de novo. Disse que os romanos lutaram com eles. Os caçaram. É o que dizem. Então talvez seja o último. E se já foram caçados, podem ser caçados de novo. Afinal, é só um animal. E se alguém pode matá-lo? É o Alec. É o Alec. Onde está o Alec? Ele ficou para trás? Ele não passou pelo penhasco. Olha, ele lutou até o final. Me diga onde o viu pela última vez. Eu vi a besta levar ele embora. Levou ele para dentro da caverna. Ninguém poderia ter sobrevivido a isso. Voltar para aquela caverna seria suicídio. Nós temos que descansar agora. Não, ele... Ele ainda está vivo. Assim como Jocelyn. Eu vou até... Ei, ei, ei. Tem que ficar aqui. Tem que ficar. Francis. Eu sinto muito. Mas... Tem que ver com seus próprios olhos o que essa coisa é capaz de fazer. Devia ir para casa. Ver o seu pai. Não até saber como contar a ele que o filho está morto. Aconteceu alguma coisa? O que foi? Não vai me repreender por estar aqui? O que foi? O que aconteceu? É o Alec. Eu acho melhor repensarmos as opções. Eu acho melhor repensarmos as opções. Caçar o Jaguadarte não vai ser problema. Está claro para mim. Vamos encararmos os fatos. Não iremos a lugar nenhum. E ninguém irá nos ajudar. Estamos sozinhos. Enquanto ele estiver lá fora, estamos liquidados, não estamos? Espere um pouco. Não temos que ir a lugar nenhum. Cedo ou tarde, o Jaguadarte virá até nós. Temos que esperar e estar prontos para isso. Bom, ele está ferido agora. Na verdade, o Sid ganhou algum tempo para nós. Então, o que sugere? Mas o que é isso? Uma coisa que fiz para capturar ratos. Esse lugar é cheio deles. Vejam. Que ótimo. Mas o rato ainda está vivo. Eu os liberto na floresta. Por que está nos mostrando isso? É com isso que vamos pegar o Jaguadarte. E sem erro iremos matá-lo. Mas será muito maior, é claro. Enquanto isso, precisamos de todos os homens saudáveis que temos armados. Levem o que precisar. Não podemos demorar. ACHO ACHO raining Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Não! 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 Ele era um homem bom. Era como um pai para mim. Ele a tinha como uma filha. Não deixe a raiva consumir você. Ele deu a vida dele para salvar a sua. Não jogue isso fora. Jocelyn! Alec! Ela vai viver. Só está assustada. Obrigada. Muito obrigada. Eu temia o pior. Michael disse ter visto a besta levar você para longe. Ah, essa coisa? Deveia me conhecer melhor do que isso. E o Michael também. É verdade, irmão. Aque... Lamento... Não ter tido a chance de se despedir. A febre... Lutou como um guerreiro. Ele morreu bem. Isso termina agora. Agora. Não entendo. Como isso é possível? Se só há um deles. Não olhem para mim. Eu não fiz nada. Mas ninguém o acusou de nada. Se de algo que queira nos dizer... É o ovo. Já vi um antes, igual a esse. Onde? Nas terras ronchosas. Antes disso tudo começar, antes da tempestade. Não pode ser coincidência que só apareceu depois disso. Como o John disse. Quanto tempo depois de ver o ovo, você viu o Jaguadarte? Não deve ter sido mais do que algumas horas. É incrível. Menos de um dia entre quebrar o ovo e a maturidade. Eu o segurei nas minhas mãos. Esses ovos são um problema. Há mais uma dúzia no fundo da caverna. Imaginem mais dessas coisas. Não podemos permitir. Também não podemos atacar a caverna enquanto o Jaguadarte estiver lá. Por isso, vamos atraí-lo até aqui. Matamos a mãe. E voltamos para a caverna. E destruímos os descendentes. Desculpe-me, mas como vai fazer o Jaguadarte voltar aqui antes dos ovos eclodirem? Não. Essa é a parte fácil. Você monta bem? Isso, tragam para cá, nessa direção. Isso, coloquem aqui, nessa base. Agora levantem. Isso. Agora prendam isso direito. Vamos. Muito bem. Isso. Isso. Pronto. Eu vou ver esse lado. Tem que fixar isso direito. Muito bem. Esse lado também. Eu quero bem preso isso aqui. Entendeu? O que foi? Fale, o que foi? As coisas mudaram. Vamos conversar. Quer que eu leve uma vila inteira para o outro lado do rio? Longe para o oeste. Por segurança. Alguns ficarão para trás para poder prender e matar o Jaguadarte. Acredite, você e sua irmã não vão querer estar aqui quando a coisa chegar. Ninguém irá. Então nós seremos a isca. Queremos fazer o Jaguadarte sair. E com esse monte de gente a céu aberto, será impossível ele resistir. Mas assim que ele aparecer, Sid irá separá-lo de seu grupo e o trará direto para nós. Direto para a armadilha. Tudo o que tem a fazer é se manter nas árvores. Ele não pode voar para lá. E se simplesmente esperarmos? O Jaguadarte irá se mostrar mesmo assim. Irá, mas o tempo é essencial. Não podemos esperar mais. Se algum desses ovos eclodirem, pode significar até o fim de tudo. É um risco, mas é um risco ainda maior ficar aqui, Annabelle. Algo mais? Sim. Por que você não me quer? Annabelle, eu... Sabe, quando éramos jovens, sempre pensei que deixaria a vila. E agora está me mandando embora. Não estou mandando você embora. Talvez seja melhor eu ir para outro lugar. Começar de novo em algum lugar onde eu seja apreciada. Não é isso que eu quero. Tem uma maneira engraçada de demonstrar isso. De onde isso veio? Esses últimos dias têm sido bem difíceis. Mas me fizeram pensar muito. Quando tudo isso acabar, as coisas serão bem diferentes. Eu entendo. E eu não quero que você vá embora. Eu só quero que saia da vila. Nossas vidas não têm que começar e terminar nessa vila. Você acha mesmo que pode derrotar a Jagua d'Arte? Eu não sei. Mas ele não é invencível. Nada é. Boa sorte, Francis. É um bom trabalho. Sei que não está acabado, mas... Quando estiver, a armadura será útil. O que está fazendo? Só experimentando para ver como é que fica. Honestamente, está um pouco solta. E um pouco pesada. Tire isso. Tirar isso por quê? Porque não é para você. Francis, sabemos que você é um espadachim capaz. Mas a melhor chance que temos de matar essa coisa... Sou eu. Eu vou matá-lo. Pelo nosso pai. Eu estou perdendo alguma coisa aqui. Eu fiz uma promessa a ele. Nós dois queremos matar o Jagua d'Arte, mas não se engane. Eu usarei a armadura. Você é quem pensa. Eu não vou dizer de novo. Tire isso. Acha que é digno... de honrar a memória dele? Eu fiquei aqui, não foi? Essa é a questão, Francis. Você não foi batalhar. Não sabe o que é enfrentar a morte. Vamos descobrir. Quem vencer, usará a armadura. Não vou ter pena dessa vez. Nem eu. Venha. 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 Você desiste? Desiste, irmãozinho. Nunca. Finalmente. O espírito de um guerreiro. Talvez seja digno. Talvez. Sem ressentimentos, irmão. Não vamos perder o foco. Conseguimos. Nós dois. Pegue o escudo aqui. Pegue o machado. Aqui está sua espada, meu amigo. Muito bem. Ouçam todos com atenção. Vou levá-los para o oeste. Do outro lado do rio. Faça o seu melhor. Temos que ficar juntos e permanecer juntos debaixo das árvores. Vamos. Anabel. Fiquem perto da floresta. Não fiquem a céu aberto. Se eu não for atrás de você em um dia... Você vai. É melhor irmos andando. Boa sorte. Eu ainda não te agradeci... Por você ter conseguido salvar minha vida. O que tem em mente? Mate o Jaguadarte e talvez você descubra. Não se esqueça, Sid. Quando trouxer o Jaguadarte para cá... Terá que vir por essa direção. Entendeu? Se eu não morrer e ele acabar aqui... Estarei muito feliz. Está pronta. Então, eu quero dois homens para abrir... E dois homens sobre as alavancas. Cuidado. Essa coisa se fechará com força o suficiente... Para quebrar o pescoço do Jaguadarte. Então, prontos? Um, dois... Dois, três... Agora! Levanta! 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 Ligue! Você também? Consegue mexer? Parece mal. Estou bem. Alec, está quebrado. Estou bem. Acho que o destino escolhi você, irmão. Você pode usar a armadura. Ei! Funcionou. O Jaguadarte parou, Anabel e os outros. Tudo bem. Todos em suas posições. Você também, Jack. Era isso que queria. Sente aqui. O que você está fazendo? Temos que amarrar isso. Está perdendo o seu tempo. Escute. Ainda tem um braço bom. Aqui. Ei. Eu entendi. Eu entendi. Certo, continuem todos para o morro. Certo, continuem todos para o morro. Deveria levar o Jaguadarte para longe. Está louca? Se eu for para lá, ele vai me pegar. Você é um covarde. Onde vai? Fazer isso eu mesma. Não pode ir lá. Aquela coisa vai pegar você. Observe. Tchau, tchau. 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 Michael! Tchau, tchau. 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 Eu posso fazer isso. Cuide dela para mim. E você cuide dele. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou com você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Onde está o Sid? Ele... Não, ele está bem. Está a caminho de casa. Para começar de novo. E então o que vamos fazer agora? Avisar os outros que é seguro voltar para a vila? É. Sempre há tempo para recomeçar. Começar de novo. 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 Só pode ser brincadeira. Começar de novo. 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 Começar de novo.